Bom, o Tracklist tá aqui com o Jão e primeiro eu queria te parabenizar por todo o sucesso do Super e também agora com as vendas da turnê que tá vindo aí e eu quero saber como é que você tá se sentindo com tudo isso? Ainda não caiu nenhuma ficha, nenhuma das fichas que deveria ter caído ainda caiu. Eu acho que a gente vem falando dessa turnê e de um show no estádio e um show em arenas há muito tempo, sabe? A gente sempre brincou sobre isso, sempre falou, ah, imagina aquele dia e tal. E esse dia meio que chegou e a gente não tava sabendo processar muito bem, eu acho que eu vou... Isso vai virar uma realidade na hora que eu subir no palco, olhar pra galera, acabar o show e ainda vou demorar uma semaninha ali pra falar, hum, isso aconteceu. Falando do show, aqui no Detal e da turnê, você pretende usar os quatro elementos ali dos seus álbuns, como é que você pretende na verdade explorar isso? Pretendo, a gente pretende de várias maneiras musicalmente, sonograficamente, os elementos vão ser presentes, a gente pensou isso desde o meu primeiro disco e agora finalmente a gente tem a capacidade de fazer isso e toda a verba que precisa ser feita. Então, eles vão ser explorados durante o show todo. Legal. E pra finalizar, a gente queria saber o seguinte, qual música do Super você escolheria pra fazer um remix com um artista internacional e qual artista seria esse? Eu gosto muito de alinhamento milenar e eu faria ela com... tem que ser de fora? É, primeiro internacional, mas se quiser falar nacional também... Tá, eu faria ela com a Marisa Monte, eu faria qualquer coisa com a Marisa Monte. Se ela fosse assim, vamos cantar, sei lá, Beabá, eu cantaria Beabá com a Marisa Monte. Então seria a Marisa Monte, a resposta. E internacional? Internacional? Então, eu faria com os strokes, eu acho. Legal. É isso, João. Muito obrigado. Obrigado. Muito feliz de estar aqui. Pessoal do Tracklist, um beijo pra vocês. Valeu.